Muitas pessoas veem eu fazendo isso e querem imitar sem saber o porquê eu faço isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero flexionar a nuca do meu cavalo de uma maneira sutil. Então eu quero que o peso do estribo trabalhe essa região do meu cavalo. E como que eu faço isso? Eu coloco a rédea lá no estribo do meu cavalo e ponho meu cavalo na guia, movimento meu cavalo para frente. E o peso do estribo vai trazer a nuca dela. Olha a posição da cabeça que ela começou a ter a hora que eu passei a rédea no estribo. Quer dizer, eu estou trabalhando essa região do meu cavalo de uma maneira sutil, de uma maneira leve. Se eu puxar, o que vai acontecer? Se eu puxar, olha agora a cabeça dela. Olha lá que eu já não trabalhei mais a frente dela agora. Então quando eu passo no estribo, o peso do estribo tem que trazer. Então tem que ser uma coisa sutil, uma coisa leve para eu conseguir ter um cavalo flexionado de frente sem estar precisando agarrar por boca, sem estar precisando brigar com ele. Agora você vai conseguir entender mais sobre cavalos e moares porque vem aí o maior evento online gratuito de cavalos no Brasil. Vai acontecer nos próximos dias aqui, mas para você participar você tem que clicar em algum lugar dessa tela aqui, no botão saiba mais. Ou então, se você não achar o botão, não tem problema. Corre lá no link da Bill, clica no link da Bill, se cadastra e entra para o grupo exclusivo do WhatsApp. Se você não entrar no grupo do WhatsApp é porque você ainda não concluiu a sua inscrição. Vem comigo então para entender mais sobre o cavalo.